Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco e não posso trazer outras palavras a não ser a confirmação daquilo que você está vendo aqui hoje. Só pessoas prateleiras de cima. Missão cumprida, né? Missão cumprida é muito, né? Foi um sucesso, né? Vendo a cara do pessoal, a qualidade dos palestrantes, dos painelistas. Olha só, gente! Fala, Cardão! Continua aqui no evento do Roundtable Agrocontar em Goiânia. Gente, um calorzão que está aqui de lascar. Parabéns pelo evento de ontem, viu? Obrigado, Cardão. Obrigado por você ter ido lá prestigiar com a gente. Valeu. Pois é, rapaz. É uma beleza. Foi muito bom. Agora, vem cá. Você ontem, inclusive, no seu discurso de abertura, você fez questão de chamar lá o Ailton para celebrar com você. Vocês são parceiros, o Ailton, que é o CEO aqui da Agrocontar. E hoje a gente está aqui. Ontem foi na Liar e hoje na Agrocontar. É uma dupla aí, rapaz? É, é uma parceria muito cheia de vitórias, de conquistas. É uma parceria ganha-ganha, né? Esse nome, parceria, acabou se desgastando ao longo do tempo. Mas se a Agri, depois a Liar e a Agrocontar são parceiros há quase 20 anos. E a gente cresceu junto e numa parceria realmente ganha-ganha. A gente fica muito feliz de ver o crescimento da Agrocontar e esse evento cada vez melhor. E trazendo tanta contribuição, tanto conteúdo para os nossos clientes. Mas a distribuição nunca sai dele, não, viu, rapaz? Não é verdade, não? É. Não, os amigos continuam, né? Pois é, rapaz. Os negócios também continuam no agro. Só que a gente deixa da distribuição e vai para outros setores, né? Vai para fazendas. O que você está mexendo hoje? Eu estou mexendo hoje com energia solar, com construção e com gado, com boi. Ó! Num momento difícil, mas boi está recuperando, hein? Vai chegar. Ó, rapaz! Ó, a hora de comprar, boi, investir, agora é a hora boa, né, rapaz? É, não sei se até você já passou. Eu acho que já deu uma passadinha. Já deu uma passadinha, mas tá bom, viu? Mas continua bom ainda. Não, o negócio hoje não está bom, mas a tendência é de melhora, não tem como ficar assim. E é o ciclo, ciclo pecuário, ciclo dos negócios. Agora vem cá, eu estava falando assim, você assistiu aquele painel aí sobre os desafios da indústria, das revendas, e eu estava ali, me ocorreu o seguinte, se eu tivesse aqui nessa plateia, em vez de revenda, eu tivesse lotado de agência de propaganda aqui, ou tivesse lotado de pecuarista, ou tivesse lotado de qualquer coisa. Tudo que foi falado ali serve para todo mundo, não serve, não? Sem dúvida. É gestão de negócio, todos esses indicadores, todos os que a gente vê da sustentabilidade, serve para qualquer segmento de negócio, principalmente para o agro. Escuta, vem cá. Qual que é o desafio agora? Você, acho que nem falamos, mas ele é o homem do marketing hoje na AgriPom, é isso mesmo, né? Isso, exatamente. Então é o seguinte, o que é, porque eu sempre, quando eu estou diante de um diretor de marketing, eu sempre faço a seguinte pergunta, o que é e o que está no marketing? Porque cada empresa, muitas vezes, tem os seus desafios próprios, muitas vezes, algumas empresas, inteligência de mercado, pricing, comunicação, blá, 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 assim, tem lugar que tem 10 coisas em marketing. O que é o marketing na AgriPom? Ó, o marketing na AgriPom, nós estamos muito focados em produtos, até os 4P de marketing são muito conhecidos, né? Sim, claro. Produto, praça, preço e promoção, sabe? Esse é o mais comum, mas, obviamente, dentro do negócio, cada negócio tem uma maturidade diferente desses pilares, né? Dos 4P's, mas o que hoje na AgriPom a gente está fazendo muito é no P de produto, certo? Então, existe uma avalanche muito grande de empresas vindo para o mercado, com produtos muito parecidos, então nós estamos trabalhando muito no nosso pipeline em cima de inovação. Então, nós lançamos esse ano o Algoritmo, que é um fisioativador de plantas, que vai fazer um sucesso, um produto único, exclusivo da AgriPom. Aliás, um ótimo nome, hein, rapaz? Algoritmo. Tá bom, querido? Obrigado por topar essa prosa aqui, viu? Tudo bom, Gerdão, tudo bom. Tá fresquinho hoje aqui, né? Pois é. Então, a gente que estava agorinha e pouco ali, né, num debate bem bacana, o tema que foi, nós falamos em rentabilidade, né? E também propósito. E a pergunta que foi feita para mim, né, como é que a Agrofértil, a minha empresa, ela iria, quais são as estratégias para a gente sobreviver nesse mercado tumultuado que está o agro aqui, que o cenário, ele está, assim, conturbado com commodities em preço baixo, né, e isso, a produtividade não foi boa, não choveu ainda para o agricultor plantar, tivemos alterações cambiais, então, assim, é um cenário bastante desafiador, empresas pedindo recuperação judicial porque não conseguiram liquidar seus compromissos, né? Então, a pergunta era bem desafiadora, porque para a gente falar como que está hoje, como que foi, é fácil, é só ver os erros, né, e falar assim, bom, agora para você projetar o futuro, aí é um pouco de cultura. É isso aí, gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta mais Agrocontar para vocês. Passando aqui hoje para falar com você que é diretor de marketing, considere na sua próxima campanha de publicidade a contratação da Public Agroagência, a empresa que é, dedicada 100% ao agronegócio desde 1988. A Public Agroagência é um negócio do Grupo Public, presença total no agro. O Vinícius Galena, ele é gerente comercial e sócio aqui da Agrocontar, você está bom, cara? Estou ótimo, Carlão. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco e não posso trazer outras palavras a não ser a confirmação daquilo que você está vendo aqui hoje. Só pessoas prateleiras de cima. Rapaz, isso aqui eu vou te falar. Eu sempre digo o seguinte, que a primeira vez que eu fui lá no primeiro Roundtable, eu fiquei muito surpreso positivamente. E agora vocês conseguiram fazer ainda maior, né? É uma alegria para você, deve estar recebendo tanto cliente, tantos amigos aqui, né? Carlão, primeira edição, 2022, nós reunimos 65 distribuidores de insumos de todo o país, 180 profissionais, esse ano chegamos próximo aos 300 participantes, com 105 distribuidores de insumos. Então, de fato, uma alegria muito grande receber a turma aqui em Goiânia para a gente discutir o cenário num evento onde a construção básica de tudo é que quem tem que discutir, quem tem que falar sobre o negócio é o próprio distribuidor. Então, para nós é uma alegria muito grande, de fato, receber todos vocês aqui nesse dia. E aqui do meu lado agora, o Fernando Pinheiro, que é sócio da Agrocontar, acabou de fazer uma palestra que eu fiquei aqui vidrado no que ele estava falando lá, porque é de uma assim, de uma simplicidade, o recado que ele deu aqui foi fantástico. O Fernando, obrigado pela presença de você e do meu microfone, viu? Eu que agradeço vocês, e mais uma vez, prestigiando o nosso evento. Escuta, queria te falar o seguinte, só que eu estava te falando no bastidor aqui, se tirar todo o público que está aqui, que é focado em revenda, mas deixar o C lá no palco, falando as coisas que você falou e botar isso aqui e encher só de dono de agência de propaganda, que é o meu caso, faz todo sentido, rapaz. Carlão, o recado é o mesmo, todo negócio precisa de gestão, e a gestão faz parte de pessoas, processos e tecnologia, para que o empresário, dono do negócio, dono da agência de publicidade ou dono de uma revenda, ele precisa de informação para poder gerenciar seu negócio, saber qual que é a margem, quanto que tem de despesa, o seu fluxo de caixa, o seu EBITDA, que é uma palavra tão na moda agora, no EBITDA. Então, toda empresa, todo empresário precisa ter a informação na mão através das pessoas, dos processos e da tecnologia. Ela é a responsável aqui por inovação, é sócia aqui da Agrocontar, Andressa, parabéns pelo evento e parabéns pelo seu trabalho aqui também. Obrigada, o evento está maravilhoso, encerrando agora, já em relação ao último, a gente dobrou a capacidade de pessoas e trouxe muitos temas de interesse de todo mundo aí do agronegócio, o pessoal ficou bem empolgado, trouxemos várias coisas que o pessoal está fervilhando aí na cabeça, inclusive sobre tecnologia e inteligência artificial, que é o assunto do momento. Pois é, você sabe que vocês fizeram aquelas simulações aí, o Andressa que trabalha comigo já andou fazendo uma simulação também, ele aproveitou para fazer exercício. Como que as coisas são simples? Mas o mais importante, eu acho que uma coisa que fica da inteligência artificial, por exemplo, é essa capacidade de quanto melhor a gente elaborar as perguntas, as respostas são sempre melhores. Com certeza, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente tem que entregar o contexto para ela, né? E quanto mais a gente souber explicar quem somos nós, o que exatamente a gente quer ali com aquela pergunta que a gente está fazendo, melhor ela vai elaborar, né? Porque ela é muito inteligente, mas ela tem que saber, você tem que saber o que você quer, para ela te dar uma resposta satisfatória. Olha a quantidade de gente que está na fila aqui, então é gente que não acaba mais, a boia está boa. Ô Hilton, você trabalha na água, ao contrário? Trabalhamos. É, rapaz. Você esperava que ia ter tanta gente assim, rapaz? Rapaz, pelo porte que a gente conversou com nossos clientes, a gente imaginava, tanto é que a gente teve que em algum momento ali fechar as inscrições, porque foi um sucesso total na primeira edição e nessa todo mundo quis vir. Olha só quem está aqui na fila, gente. Ô Regiane, tudo bom? Tudo bem, com você? Tudo em ordem. A Regiane é sócia aqui da Agrocontar, gente. E eu, você fala que, ô Regiane, eu sempre falo que Deus me ajuda sempre. É. Tudo certo ou não? Tudo certo. Feliz da vida? Demais. Como é que foi, fala para mim, quem não esteve aqui e que não viu a sua abertura, queria saber qual foi a mensagem que você trouxe aqui na abertura? A mensagem que eu quis dizer aqui na abertura é o tanto que a gente está feliz em poder receber vários dos nossos clientes e também várias pessoas que ainda não são clientes, prospecção, e entender o tanto que esse evento nosso é grandioso e que a voz aqui é do distribuidor. Então a minha mensagem foi para falar um pouquinho da minha trajetória também na Agrocontar, que desde 2005 eu estou aqui ajudando a construir o agro também, né? E é a mensagem que deixar para todo mundo que aqui a voz é do distribuidor. Agora você está falando desde 2005, o ano que vem então é ano de comemorar, 20 anos já? 20 anos, o ano que vem eu faço 20 anos de empresa, 20 anos de agrocontar. Mas então você começou, você estava na faculdade ainda quando começou aqui, né? Na faculdade, quando eu comecei aqui. Que coisa boa, hein? Muito bom, muita estrada, viu? Escuta, e está feliz com tanta gente que tem aqui? Demais, muito feliz de ver, assim, a casa cheia, né? Cada ano que passa a gente poder receber mais pessoas e mais gente, isso é muito bom para nós. A gente fica muito feliz, né? E poder contribuir para essa evolução do agronegócio brasileiro. A voz acabou, mas dá tempo de você falar se você está feliz ou não está feliz, entendeu? Cara, acho que é a minha cara, né? A gente está cansado, né? Mas, assim, missão cumprida, né? Missão cumprida muito, né? Acho que foi um sucesso, né? Vendo a cara do pessoal, assim, das palestras, a qualidade, né? Dos palestrantes, dos painelistas, assim. A gente não tem nada mais o que pedir, né? Essa equipe, né? Esses clientes nossos são, assim, como você fala, são plateleiras de cima, né? Pois é, é. Nós, assim, nós temos a satisfação de trabalhar com clientes, assim, que realmente eles vivem o agronegócio, né? E eles são responsáveis, né? Por ajudar a alimentar o mundo, né? E para nós, enquanto agrocontar, é muito gratificante poder contribuir com eles, né? Poder ajudar eles a ser diferentes no mercado. E agradecê-los, né? Por estar confiando a nós o bem maior deles que a empresa deles, né? Aquilo ali é o bem que eles têm que zelar, que eles têm que tomar cuidado ali, que eles têm que tomar todas as preocupações, as preocupações ali para não poder desandar o negócio, né? E a gente, assim, fica muito feliz, assim, de poder contribuir com eles no dia a dia disso, né? É uma... Alma lavada, assim, sensação de dever cumprido e que a gente está conseguindo agregar mais informação para o nosso cliente. E aí, gente, que festa bonita, que evento show de bola fez a agrocontar aqui em Goiânia. Você acompanhou tudo isso aqui no programa Fala, Carlão. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Fala, Carlão. Fala, Carlão.